Salve, salve rapaziada, mais um vídeo começando, rapaziada, no vídeo de hoje, dia de treino com a Rayo, mano, vamos tá mandando uns grauzinhos aqui no loteamento, tô me acostumando, enfim, com o freio dela, hein, fui lá pro encontro, lá, dei uns grauzinhos, pá, um rolezinho, mano, o freio aqui, ele é muito sensível e ao mesmo tempo ele é muito bruto, mano, a partida tá sentando, olha o disco, coisinha que tá ficando, ó. Tá ficando top, hein, o freio da frente ele tá dando aquela pequena agarrada, mas nada que vai atrapalhar, né, então é o seguinte, vamos tá mandando uns grauzinhos, não sei se vocês viram, coloquei isso daqui, ó, esse daqui é um pano com fita isolante pra nós tentar mandar alguns automáticos, vamos ver se nós desbloqueia alguns grauzinhos da hora nela, mano, a bike é sensacional, chegou os adesivos do canal, ó, tá lá no Vieira, ó, quem me trombar na rua aí se eu tiver com os adesivos aqui, dá um salve, Natan, os adesivos. Já, ó, tem de quilo aqui, ó, só dá um salvinho que é nóis, então vamos mandar aqueles graus maroto aqui, bora ver se a gente vai desenrolar com arraio. Vou descer lá pra baixão, lá, pra cá. Já começou o vídeo com, ó, ó, tô pegando, tô acostumando, mano, pra ele travar muito. Aí, ó, já mandei dois puros, hein, fi? Vou tentar mandar um automático, mano, faz anos que eu não mando esse grau. Saiu, fi? Desaprende não, mano. Quem aprendeu da grau, desaprende não. Desaprende não, mano. Aqui, você está tomando, hein, fi? Pegando a mãe, mano, dela. Vamos lá recordar, ó. Só que aí é a raiz do canal, ó. Ó, tô acostumando com hidráulica, ó. Mas mesmo assim eu tô bombando muito, ó. É os D, vida. Ó. Falei, fi, que eu ia acostumar com a bichona. Falei, fi, que eu ia acostumar com a bichona. Ó, a mão no chão, ó. Quase. Tenta ali, ó. Ah, não foi. Mano, faz anos, hein. Mano, faz um tempão que eu não venho pra cá, hein. Essa visão. É louco, agora eu já vi aí nos graus, hein, mano. Eu falei, olha com a rapaziada, ó. Quando ele dá uma esquentadinha, ele começa a passar, ó. Aí por isso que é bom dar uma enroladinha, ó. Ele esfria, ó. Ó. Só se ligar com ele que tá, ó. Colocar a mão no disco aqui, queima na hora, fi. É, rapaziada. Vou dar uns grauzinhos aqui hoje, relembrar. Controle da porra. Ontem tá mandando de pé na cruzada. Aquele lá que só... Só a gente na época mandava bonito. Pegou, hein, a pontinha. Ó, a mão no chão, ó. Ah! Moleque! Toma raio! Aí, ó. Vamo, 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 vamo. Será que sai automático, mano? Bora ver. Pura calma, ó. Ó. Ah, a bermuda tá escorregando. Vamo andar de novo, mas isso daí tem que sair bonito, hein. Tranquilidade, ó. Agora foi. Essa bike, ela é um pouco baixa, mano. Por isso que ela bate o pedal direto. Isso aí é louco, mano. Vai que eu dominei, mano. Só quero pegar o automático e a descaída da ruazinha, mano. Não perdi a mãe, ó. Perdeu a mãe é nada. Tá pegando a mãe. Eu achei que vi isso um pouquinho mais rápido. Pra não parar tanto no grau. Aqui, mano, dessa bike, o que eu notei nesse grau, que vai embora. Porém, o risco de você cair é bem mais rápido. No V-brake, ó. Tá aqui, ó. Você fazer assim, ó. O cabo, ele vai dar uma esticadinha por causa do conduíte. Aí, ele dá uma pequena segurada. Já aqui, mano. Não segura. Então, se você pegar muito embalo, mano. A passar do grau, você cai. Tem que tá mandado aqui, ó. Tem que pegar a descaída certinho, quando você tá tendo aí embaixo, ó. Ó. Ah, errei aqui, rapaziada. E tá mandado de novo. Esse barulho aqui, rapaziada, o banco tá solto, mano. Eu esqueci de comprar uma porquinha. Travante. Essa semana eu compro, mano. Que aí eu esqueço, mano. Essa semana eu nem andei com ela. Tá mandando mais com a... Com a moto. Ó. E eu te... Vai. Valeu, ó. Mas eu tô mandando, não mandando, filho. Faz anos que eu não mando esse grau. Acostumou, já era, filho. Acostumou, já era. Tô pegando a acessibilidade, mano. Eu não tô 100%, ó. Se vocês analisarem no vídeo, a bike fica assim, ó. A bike, ela fica no ponto do grau e querendo abaixar. Porque eu tô, assim, ó. Bombando, eu tenho que fazer assim, ó. Só manter. Na hora que eu pegar a acessibilidade, filho, já era. Tentar mandar um XRE, mas eu vou mandar depois que eu desinverter o apoio. Falei, ó. Que descia tudo. Ó o tênis, ó. Ó. Arregaça no pneu. Por isso que esse grau não pode mandar de chinelo, mano. Se não, você machuca o pé rapidão, mano. Né, rapaziada? Já desinvertiu os apoios, né? Tentar mandar um XRE, mano. Esse grau aqui é o grau mais treta que eu acho, mano. É muito equilíbrio em um lado só de uma bike. Pra quem não sabe, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se quiser rir, por quê? Você vai colocar um pé. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu pegar um embalo, porque senão a bike vai tomar pro lado e eu vou cair, ó. Ó. Você vai colocar um pé no apoio e outro aqui, ó. Aí você vai ficar assim, ó. Um lado contrário da bike, ó. Mó treta. Porque se você cair, mano, você vai cair pro outro lado. Aí aqui tem que pegar um pouco mais de embalo, ó. Mas eu acho que não é mano ainda, hein, mano. Umas duas, três tentativas eu acho que eu consigo já. Só vou estranhar o freio, mano. Porque esse grau, mano, deixa a bike muito leve. Fala aí. Estranhar o freio, ó. Estranhar o freio, ó. Aí, ó. Consegui um pouquinho, ó. Primeira tentativa. Só tô estranhando o freio. Porque o freio é muito sensível. Aí ficar como no grau? Esse grau, mano, o bagulho tem que vir no puro controle. Mano, você tem que ver por fora esse grau. É muito louco, mano. Você ir em pé é ao contrário do... O peso todo pra um lado. Bem no controlinho, assim, ó. Mano, é mó chave. Esse e o 17. É um dos mais top que eu gosto de mandar. Tentar mandar de novo aqui pra ver se sai. Vou mais com o embalo agora, hein. Agora foi no controle, ó. Ah, moleque. Daí foi bonito, hein. Vamos mandar o 17, mano. 17 é quase a mesma fita, rapaziada, ó. Só muda que você vai com o pé no chão e um aqui, ó. Aí você vai descer assim, ó. Ao contrário também, ó. Aí, rapaziada, vamos lá mandar. Ixi, a macha não desceu. Esse daqui é suave pra mandar, ó. Ó, dá até pra ir na bike, ó. O que eu... Eu não gosto de ficar mandando esses graus passando no pé toda hora, mano. Ó, todas as minhas bikes, mano. Quem vê... Presta atenção nos vídeos. Minhas bikes é tudo arranhada aqui, ó. Ó, aqui essa daqui já começou a arranhar. Minha 24 é arranhada. Por causa do pé, mano. Dá dó, mas os graus é mó chave, mano. Aí eu nem me apego, tá ligado? Se bater o tênis, tá ligado? Só não pode enganchar o pé, tá ligado? Enganchar o pé é queda. Então bora lá, rapaziada. Manda o último grauzinho aqui, né, mano? Tem que ser o tradicional, né? O mãozinha no chão, né? Bora ver se nós manda. Esses graus aí, rapaziada. Faz tempo que eu não mando, hein, mano? E eu tô surpreendido comigo, né? Tô acostumando com o freio hidráulico. Montei a biquinha agora. Vamos mandar o tradicional lá. Eu tenho que ir acostumar, mano. Depois eu vou tirar esse barulhinho do banco. Aí, ó. Mãozinha no chão, ó. Mandar mais um. Deixar ele quinar muito, ó. Aí, ó. Então tamo junto. Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. E é nóis. Fui!